Sucesso de Luciano e Lucimar Diana, sua casa caiu, meu companheiro Gustavinho Atenca aí pra esquecer essa maldita, malvada Diana Diana, você me modiu, jurou me amar a vida inteira Só que você vacilou, pichou na bola, a minha era pura, caiu de bobeira Diana, sua casa caiu, Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu, não adianta mentir que todo mundo viu Diana, você é bandida, e a rua não me lamenta Periga o meu peito e o coração, que o tempo não se engabeza Diana, você é um vício, paixão que criou raiz E cordura, noite e dia, eu bebo e choro e fico nessa agonia Diana, você me modiu, jurou me amar a vida inteira Só que você vacilou, pichou na bola, a minha era pura, caiu de bobeira Diana, sua casa caiu, Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu, não adianta mentir que todo mundo viu Diana, você é bandida, que arruinou minha vida Periga o meu peito e o coração, que o tempo não se engabeza Diana, você é um vício, paixão que criou raiz E cordura, noite e dia, eu bebo e choro e me comece a dormir Valeu galera, se inscreva no canal Luciano e Lucimar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau